Cascade, vamos lá botar roupa de saída na casa. Cima da frente, a roupa de saída, como que é na casa? É, a roupa é tudo para vestir. Olha que nem o gampão, o gampão fica... Bota a roupa, para vestir roupa de casa. Vai, faz, meu irmão. Olha que você não é de casa, que o boi não é de roupa, você não botar vestir. Bota a roupa, vai. Não viste roupa em casa, não viste, não viste. Faz! Cascade, roupa de casa é para vestir na casa, ok? Roupa de saída para sair, o que é? Eu vou tudo roupa em casa, não viste. Cascade, tudo. Bota a roupa de saída na casa, não viste, não viste. Olha que negão, é pangada, não viste. Olha que negão, eu vou trago a roupa de casa, não viste. Aqui está mais lindo, não viste, ok? Cascade. Ele só for a roupa de saída. Não viste, cascade. A roupa de saída não é problema. Eu vou te dar uma visa, você vai comprar outra roupa, não? Tá bom? Take divisa. Não é problema. Ok.